Galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje Calma aí, pera aí Vocês, assim, estão achando Que, assim, eu não troquei Minha roupa, tô com o mesmo ar, com a mesma blusa É porque eu fui no shopping E no vídeo de hoje Eu vou abrir uma LOL Série Glitter Gente, eu tô muito ansiosa Então vamos lá começar esse vídeo Vamos lá, galera que tá Muito ansiosa Vamos abrir aqui o zíper O que acontece se a gente abrir o zíper de cabeça pra baixo? Acho que a gente abre, né? Mas, melhor aqui em cima Mas sempre tem, às vezes Uma dificuldade pra abrir aqui o zíper Meu Deus Gente, quando eu consegui abrir o primeiro zíper Eu volto com vocês, tudo bem? Gente, consegui abrir de um jeito diferente Vamos lá Gente, só que não é minha primeira LOL Eu tenho sete LOL Eu tenho sete LOL Eu tô com o meu jeito Vai pro chão Gente, a pista é essa Tô muito ansiosa pra ver qual é Vamos abrir o próximo zíper Gente, eu sempre abro o zíper de uma outra maneira Sente Minha mãe, tá vendo aqui a pista? Os adesivos Diamonds are forever Minha mãe tá vindo aqui comigo? Ai, eu sempre tenho uma dificuldade de abrir aqui os balões Pelo menos não é a mesma, né? É Mas isso aqui é uma LOL que eu não tenho Tô falando com a minha mãe, gente Vamos abrir o próximo zíper Gente, é dourada É dourada Que sorte Minha primeira LOL Série Glitter É dourada Eu acho que é coimbi Porque essa pista aqui, ó No começo tá dizendo que é a pista Da outra que é rara É de outro jeito Sem ser esse Eu acho que é coimbi, gente Gente, é dourada Sobrando certinho Zípera Esperar que é coimbi Olha aqui, gente É dourada Vamos abrir a mamadeira A churidilíper no ar toda dourada? Não Isso é Só tem brilho, na verdade Gente, eu não acredito nisso Mãe, abre aqui pra mim Sempre tem uma também dificuldade de abrir os sacinhos da LOL Aqui, ó Que fácil É rara Calma aí Eu acho que pode ser aquela ou a Lux Eu acho que pode ser aquela Acho que é aquela A Lux não A Lux não tem essa A Lux não, a coimbi Qual será que é? Agora eu tô com dúvida Bom, vamos descobrir pelos sapatinhos Gente, é dourada Eu tô muito feliz Nossa, eu já tô puxando aqui o saquinho Ai, nossa Que dificuldade que eu brinco Gente, essa LOL aqui Quando eu comprei ela Fiquei em mão de sala no shopping Vamos ver aqui, ó Gente A mamadeira Eu acho que é a Lux Capa do chão Morreu aqui Ô Gente, eu tô muito limada Vamos abrir agora a mamadeira A mamadeira não Sapatinhos Eu acho que é a Lux Gente, tô muito confiante Lux? Lux não, coimbi Mas eu tenho uma Eu sempre me confio Mas ela tem esse sapatinho? Eu não sei Só que eu acho que não é aquela outra Que rai Agora vamos descobrir pela roupinha Qual será a roupinha, gente? Eu tô ansiosa Nossa, que dificuldade Nossa, que dificuldade Ai, galera Aqui é dorada Bola Outro Vamos abrir agora Agora vamos descobrir pela roupinha Quem será? Quem será? Uma saia E Eu acho que ela é rara Galera, é rara É rara Alguma coisa por aqui Acho que não foi nada Gente, eu não sei Dá papel Eu não sei muito bem Aqui Vamos descobrir quem é Eu tô achando aqui Vamos abrir o acessório Antes da boneca O melhor que tá aqui dentro Vamos descobrir quem é Gente, não é a coimbi Eu acho É a Miss Punk Galera, é a Miss Punk É a Miss Punk Calma aí Miss Baby É a Miss Baby A Miss Baby é ultra rara Deixa eu ver Toda a versão da série Glitter São raras Todas elas vão na bola dourada? Fala sério Provavelmente, sim Gente, eu confundi disso Eu achava que era Mas não era uma bola verde Não confundi bem Gente, olha que linda Ela Olha que linda Deixa eu ver Tem luvinhas Gente, eu achava que era uma Ultra rara Uma rara E todas elas vêm em bola dourada Dá certo Essa não pode ficar molhando, né? Mas ela não vem O que é isso aqui? A coroa A coroa Nossa, hoje você tá Eu tô uma desastrada hoje, gente Vamos colocar então a roupinha dela Aqui que prende a coroa Sei lá Outro Ah, mas essa coroa não fica presa Tem certeza? Ela não fica presa no cabelo Sinto bem, ó Ah, poxa Todas as pecinhas encaixam Dessa aqui não encaixa Não gostei Cuá, cuá, cuá Será que isso aqui não encaixa? Não Pelo menos aí não está encaixando Talvez a gente esteja colocando no lado errado Tá, gente Agora Vamos colocar a roupinha dela Vamos colocar a roupinha dela Gente, eu achava que era A Lu Uma Luxe A Puimbi Aquela outra Isso aqui é Toda a gente fez Bola dourada Vamos colocar a parte de cima Quando eu já vi a roupinha Me deu Me triste Porque eu acho que Ultra Rara Vem com Vem com bola branca Nossa, tem uma dificuldade De colocar isso aqui Ultra Rara Vem com a bola dourada também, não é? É, Ultra Rara Meu Deus, gente Está soltando uma quantidade de brilho aqui Gente, olha que linda Sério, duas horas para mim Também, gente É minha primeira vez vendo Eu já vi que é Meu Deus A minha escrivaninha está cheia de brilho Olha que isso aqui, gente Esse vídeo é só uma coisa Tem que colocar logo Vou ficar bem brilho Listinho Gente, eu tenho uma dificuldade aqui Está tudo de Ó Você é mulher do brilho Está me convidando para o mundo do brilho Gente, deixa eu conseguir Colocar essa roupinha aqui Para eu voltar com vocês Já não 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 está muito Mas isso aqui está Gente, está muito brilho aqui Mas eu realmente consegui colocar Agora eu vou colocar os sapatinhos Acho que ela é minha primeira É Ela é o brilhante Porque a Luxe não é brilhante Ela sai de ouro Mas ela é muito mais rara Do que as brilhantes Olha só minha mão Está cheia de brilho É assim Meu Deus Tem muito brilho Gente, dá zero para mim Porque naquela parte Eu achava assim Ai, é Luxe É Luxe Luxe Tem uma Aquelas raras Eu confundo Eu confundo isso Então vamos colocar aqui Minha segunda LOL dourada Também tem uma dificuldade Zinha aqui Para colocar esses negocinhos Aqui na bola Tá, gente Depois a gente coloca esse troço Gente, vamos ver o que ela faz Ela pode fazer xixi Ou cuspir Eu vou rezar Para ela fazer xixi Porque eu não tenho nenhum Que faz xixi Só cuspir Chora e muda de cor Olha aqui, gente Gente, eu achava que era Ou a Queen Bee Ou a Cosme Queen Gente, agora vamos colocar Os acessórios nela aqui Essa coroa aqui não fica em pé Tem que ficar presa no coque De alguma maneira Que ninguém sabe Gente, olha aqui É linda Vamos colocar ela com a mamadeira Gente, é muito difícil de colocar aqui Isso aqui não prende A coroa não prende, galera Gente, vamos deixar ela sair com a coroa Porque caiu muito Gente, olha aqui Olha galera Agora eu vou pegar um pouquinho de água Para a gente ver O que ela faz Se ela faz xixi Ou se ela cuspe Tomara Que faça xixi Gente, a minha escrivaninha Está cheia de brilho Então vamos colocar ela aqui na sala Para ela não soltar mais brilho Ainda que ela vai soltar brilho Mas na sala Colocar aqui A mamadeira dela Tudo bagunçado Aqui E Ficou direitinho Aqui Agora eu vou buscar um copo de água Para a gente ver O que ela faz Galera Já tenho feito um copo de água Está bem molhado Está bem molhado Então vamos ver o que ela faz Deixa eu limpar esse brilho aqui Vou mergulhar aqui Minha mamadeira Aqui na água Gente, estou com medo Que isso aqui tem brilho E leva a soltar É para eu ter levado uma toalha Vou pegar uma rapidão aqui Porque vou pegar a mamadeira E vou sujar tudo Estou secando a mamadeira Bom, me apertei aqui Vamos ver se tem Eu espirrei água Que aí a gente dá zero para mim Mas está cheio de brilho aqui a água Tá bom Vamos colocar ela aqui Se ela se ela bebeu Vamos ver o que ela faz Vamos ver o que ela faz Mesmo Ela cuspiu Ela faz xixi Não faz nada Faz nada Foi uma sorte Eu vou pegar A A Coimbi Não foi muita sorte Né gente Mas Sim Gente, está cheio de água aqui E ela não bebeu nada Tá difícil aqui Hein galera Vamos ver Vamos tentar aqui Vou encerrar o vídeo Ela bebeu bastante Mas está com sede 1, 2, 3 Gente, ela não está fazendo nada Gente, vamos deixar para outro vídeo Como fazer Que eu falo para vocês melhor O que ela faz Deixa ela aqui secando Está secando Olha aqui gente A água ficou brilhosa A água ficou brilhosa Olha aqui Está cheio de brilho galera Tá gente Deixa eu tirar essa água daqui Para eu acabar o vídeo Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostarem Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Para vocês não perderem Nenhum vídeo novo Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau galera Tchau galera Tchau 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 Tchau